Olá galerinha, teve o atoleiro de bike primeira parte e agora você vai ficar com a segunda parte. Se você não viu o vídeo ainda da primeira parte, vai lá ver, atoleiro de bicicleta, que esta é a continuidade. E esse vídeo foi um pedal que eu fiz com os amigos da comunidade Fonte de Vida, a qual eu faço parte, e que eu tenho tanto lhe pedido aqui para que você nos ajude para concluirmos a nossa casa de missão, para que nós possamos estar prestando um trabalho social muito grande à região. Então se você ainda não está conosco, por favor se inscreva no canal, deixe o like em cada vídeo que você vê, deixe um comentário também e compartilhe nas suas redes sociais. Gente, quantos milhões e bilhões de celulares existem no mundo? Gente, você tem muitos amigos e todos os seus amigos tem celular, e todo celular é uma conta. Então você pegue o link desse vídeo, copie e mande para um amigo seu e diga para ele assim, olha, ajuda aí esse camarada aí para alcançar a meta estipulada pelo YouTube, para ele estar dando cursos, e também ajudar na casa de missão, que estará prestando um trabalho social muito grande a toda a região. Então faça isso, nos ajude. Deus lhe abençoe desde já, reze por você, reze por mim, e fica com o vídeo e roda a vinheta! Rony! 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 O observador! Olha aí, galera! Tu vai cansar sim, Rony! A gente já passou aí nesse lamaçal que você está vendo, para quem nunca viu bicicleta atolar, primeira vez! Travou! Bora, Valdez! Puxa o pé agora, mano! Puxa a bicicleta, mano! Bora, Valdez! Levanta a bicicleta! Que nem eu fiz! Travou total agora ali, viu? Tu fumeu não, põe! Bota o pé na lama, bota o pé na lama, levanta a bicicleta e passa como eu passei! Bora! Ele não vai nem... Bora, uma, duas, meia aí! Se tu botar a pesar isso na boleta, cara, tu vai apolar ela! Bota o pé na lama, levanta a bicicleta e passa como eu passei! Foi melhor mesmo! Ô, Geraia, vai voltar, ué! Ô, meu Deus! Bota o pé na lama, levanta a bicicleta! Ô, volteira! Levanta, bota nas costas! Isso, a geração acabou com o nosso planeta! O cabra tem que ensinar tudo! Aí! Força na... Força na peruca! Vai cair, vai cair! Força! Vai cair com esse gado de tudo, ó! Me ajuda nada, venha! Jogo do que, meu amigo? Ô, gente! Eu quero ir, bim, mano! Tem vergonha, cara, de um homem desse tamanho? Desse tamanho? Olha aí, ó! Eu com 40 anos, rapaz, faz 40 anos! Até o jurubu tá só esperando, ó! Ele morrer! Ele morrer pra vir comer a carcaça dele! Olha o Nuguai já, ó! Bora! Bora, macho Tadeu! Tá vendo aí, mano, com quem tu casou? E os amigos é assim, ó! E os amigos é assim, ó! É um pioto que eu vou! Vai, deixa aí, ó! Atolado! Tá com medo, Alain? Que que foi ele, mano? Bora, tá já terminando! É, estou aí! A bota dele... Nova! A bota nova que ele comprou! A gente nem tu, ó! Não era não? Atolado mesmo! Eu ensinei a ele como era pra fazer! Ele não quis! É, bicho, tu quebrou uns 2kg, Ju, já! Ajuda ali, ó! Ele não termina, não! Ele não termina, não! Ai, eu pedi o arrega aí, ó! O Jovalan vai ajudar! Irmão, é assim, ó! Quando vê o outro na lama... O outro entra na lama, mas tira ele! Vitória! Bota nova que ele comprou aí, ó! A bota nova, né? Tá pesando uns 4 mil! Todo mundo de bota nova, ó! Se liga aí! Se liga nas botas! Todo mundo de bota nova! Olha o estado das bicicletas! Só sucesso! O estado do Ceará! Se liga aí, viu! Isso aqui é quem procura o que fazer! Ei! Valdez aí tirando a bota, tentando tirar a bota, ó! E agora ele vai dar um depoimento! Ó, eu quero deixar registrado aqui o seguinte! Da próxima vez, Cláudio, Rony, quando for pedalar e vinha pra cá, não me chame não que eu não venho, não! Pegou lá, pegou lá, ó! Só porque ganhou uma bota nova!